Então, vamos continuar com Assassin's Creed, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente vai fazer uma missão principal, deixa eu só ver onde é que ela tá Ih caramba, é aqui embaixo a máscara do lagarto, então tá, o nível da missão principal é 21, eu tô nível 22 então dá para fazer Tá bem longe daqui, vou de cavalinho, vamos lá Eu adoro o som do casco, o som do galopar, gosto demais, se você reparar, dependendo onde você estiver galopando, com o camelo ou com o cavalo, vai mudar o som do galopar Quase mil quilômetros, mas é porque eu tô longe né, eu não tenho um ponto de viagem Vamos lá, máscara do lagarto, vamos para Memphis, aí eu descobri Memphis Preciso falar com Pacheremptal o quanto antes, ele deve estar no grande tempo Primeiro, dá uma olhada aqui, no tempo nublado, olha que massa E agora dá uma olhada na entrada dessa cidade E agora dá uma olhada aqui, vai Qual é o seu problema? Cadê a pele? Uou Olha o sol se pondo, que maneiro, a poeira de areia né, muita areia no Egito Memphis Abre o caminho, vamos! Vamos conversar com Fass... como é que é? Pacheremptá 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 Esse aqui é o Pacheremptá Ah, o Isept Perdão, Neb, mas o acesso ao santuário está proibido neste momento Eu posso esperar Qual é o seu nome? Bayek de Siwa Ah, fomos avisados que você viria Pode entrar, só não perturbe os ritos Talvez tenhamos esquecido parte do ritual Eu vou vomitar se ouvir mais Não tenha dúvidas Se nosso bebê morrer, eu morro Não, minha Lotus, não fale algo assim Preciso ir até a casa do vidente Só me deixe Sumo sacerdote Sumo sacerdote Estou aqui em busca do lagarto Ah, o lagarto Mais uma aflição em Memphis A cidade mirra na sombra de uma maldição Doenças, pestes, o fedor venenoso do ar O touro Apis doente, prestes a morrer Os deuses nos abandonaram O povo busca orientação comigo, mas estou igualmente perdido Apis Apis, onde erramos com você? Apis Apis Vou investigar essa maldição O vidente dela pode ajudar A casa dele fica a sudoeste Se for o desejo dos deuses Me ajudarei ao seu lado para sofrer o golpe deles Fale com o time... O Haki não está acostumado Neste doutor ComE se você Шã嗎 Para dar? Me ajudando Sodikke Suc unto失 Fale com Malcolm Press errada Suja Então! Cresça, ó Luz! Venha a nós, ó Luz! Meu bebê! Finalmente, você veio! Quem é esse homem? Ele é o libertador. Há muitos anos estou à sua espera. O quê? Rápido! Me ajude a afastar a morte do meu bebê! Vamos prosseguir com o ritual. Me traga o caldeirão! Eu sou o mestre das coisas secretas. A manifestação da alma que repousa nos céus. Eu sou o servo do grande Deus, que concede extraordinária luz. Sotis, revele-se hoje neste lugar. E responda-me, livre de falsidades. Que seus olhos se abram! Desprovido de umidade. Venha a nós, do córrego. Sotis, deixe os olhos se abrirem. Que seus olhos se abram! O que é isso? Não! Que isso? Não! 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 O que é que a cena tenha escapado? 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 Eu não pertencerei àquele que me destrói! Ainda não é a minha hora! Você vai sentir a ira do Deus do Sol! Eu sou o grandioso à vista dele! Volte ao mar do caos! Você vai sentir a ira do Deus do Sol! É difícil saber onde ele está! Eu não pertencerei àquele que destrói! A Pepe vai destruir o Duat! Tá quase, hein? Ainda não é a minha hora! Precisa alcançar a terra firme! Eu sou o grandioso à vista dele! Cadê? Cadê? Cadê você? Volte ao mar do caos! Precisa alcançar a terra firme! Você vai sentir a ira do Deus do Sol! Eu não pertencerei àquele que destrói! Nós dois! Nós dois! Os dois estão quase morrendo! Vou ter que ficar de olho na luz no meu radar! Porque a luz indica onde é que ele está! Não tem um... Vou destruir você! Vamos destruir você! forra! Demorador de água! desapareça! nade as águas de Nun! E consegui... caramba... E3 cobrijoada! E3 cobrijoada! O que é isso? O que é isso? O que foi, papo? Para os romanos esse aqui é o Elysium. Vou acertar um escorpião com meu arco! O que é isso? 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 Onde devemos começar? Vá ver o curral do Deus. Eu vou falar com a sacerdotisa. Ah, claro. Pisar na bosta é comigo.